Todo a milha do gênero vai demorar sua vida Seus passos em falso, você é um fracasso Ouça, essa canção se consentiza Este de lado que te atinge ainda tempo Não te deixe um abraço Seus passos em falso, não tem você ser Infeliz pelo outro lado Você se, você é capaz Você se libertar, dança em dependência Isso eu faço, muita felicidade O dia pode ter um final feliz O mundo não é uma marca Não a todos terão o que viver Graças a Deus eu tenho força, coragem Parabéns, sendo assim forte Só de que eu que não estou enganado Eu não sou revoltado Só basta saber que é certo ou errado Tudo bem para os lados, o dependendo do lado Tem você e o Chico, seus passos Vamos, eu sinto fogo na parte dos seus perdão Eu não queria não, eu não queria não Deixa ele pensar que estar feliz Deixa ele sonhar, convencendo que quando a ira passar Vai te acordar, quando a noite chegar Vai te soltar Deixa ele pensar que estar feliz Deixa ele sonhar Como sempre disse, quando a ira passar Vai te acordar, quando a noite chegar Vai te soltar Hoje você estiver, recomeçando sua vida Então só avançar do lado Pagando seus pecados Querendo ou não Você é o pobre, o coitado Vida fácil, como queria Seu pensamento e a lua Delirava com a torreira dos seus sonhos Acreditava que era o homem Básico do mundo Ainda sonhava, transitava Eu estou do outro lado, eu tenho plato Verdadeira, mas está na superfície Interrestre, curtido Rap, ideologia, logia Sua riqueza era viajar Da rocha todo dia, não Eu não queria não Onde você estiver Onde você estiver Assim sempre foi Assim será Assim que é Antes do sol brilhar À sete horas Esse dia lindo A brisa estira Mas toda espera O filho da rocha Que tem Lendo do dia Que querido sol Em total Eu toco o dia Pela noite Olhe no meu olho Cara Eu sou revoltado Eu estou enganado Mas meu pensamento não vai a lua A verdade da raiz Lua Lua No fim do coração Agomento perfeito Os predictable Se pegar Só não queira venha 알 que eu está feliz Só não queira sonhar Com o que ser Deixa ele sonhar no que ser feliz Quando a vida passar vai acorda Quando a noite chegar vaibear Então anda Deixa ele pensar que está feliz Deixa ele sonhar com o que ser feliz Quando a vida passar vai acorda Quando a noite chegar vaibear Ei, mano, veja o seu mundo como o outro escuro, vamos ao seguro Eu espero que você tenha um progênito e não espalhe sua doença a mais ninguém Eu espero que Deus ilumine seu caminho e o meu também Amigo, me dê a sua mão, deixe eu tirar você do poço Vá de um castigo no poço, vamos alegremente caminhar Se você cair, eu te ajudo a levantar Conte com seu mano, tem que precisar Sua mão já aguarda o seu arroz pra chorar Seu pai e sua mãe são todas que é preciso Mala-lhe pra muito mais valioso que o seu pão Seu pai, sua mãe e seus pães Deixa ele pensar que está feliz Deixa ele sonhar, não me esquece Toda ilha matar, vai se acordar Quando a noite chegar, vai se caldar Deixa ele pensar que está feliz Deixa ele sonhar, não me esquece Toda ilha matar, vai se acordar Quando a noite chegar, vai se caldar Deixa ele pensar que está feliz Satisfação total, Sorocaba